Hoje, meu povo, tem a formação da roça, como já falei aqui anteriormente, e o Sacha, ele meio que está dizendo com quem ele gostaria de ir, caso ele fosse para essa roça. Sacha escolhe ir para a roça com o Babi, fraca e planta, disse ele. Olha só, reunidos na academia, Sacha Bale, Flora Cruz, Larissa, Luana, Júlia, Cauê, Gui, Suelen, Yuri e Raquel. Então, eita grupão, traçaram estratégias para a próxima formação da roça. O grupão conversa e elege nomes para serem votados pela casa. Gilção, Vivi Fernandes, Babi, Juninho, Vanessa, Isaac. Estavam ali nas miras deles. Júlia, atual fazendeira, decidiu que seu alvo seria na flor nessa primeira roça. A gente falou sobre isso ontem. A Júlia tinha falado que ia a princípio no Zelove, que ela tretou com o Zelove logo no outro dia que ela venceu a prova da fazendeira. Venceu a prova e no outro dia ela tretou com o Zelove ali na delegação dos animais, das atividades, e ela ia votar no Zelove. Ela tinha declarado isso. Só que agora o Zelove venceu a prova do Lampião. Isso não dá a ele uma imunidade necessariamente. Pode ser que um dos poderes ali do Lampião seja imunidade, mas ele não está imune, pelo menos não até agora. E aí ela, a Júlia, mesmo sem saber quais são esses poderes que ele vai ter direito, já não quer mais votar nele e falou que vai votar na flora. E ela foi bem categórica ontem. Ela deixou claro, quando ela falou que ia na flora, que ela nem tem motivo aparente, mas sim porque ela está achando que a flor pode estar... Na flora não, gente. Desculpa. Na flor, tá? Eu confundo. A Júlia falou que vai na flor porque ela acha que a flor se prejudicou naquela briga com a Suelen e com a flora. Então, assim, é uma falta de personalidade gigantesca. Ela, ah, deixa eu ir na mulher que eu acho que está cancelada. E não está cancelada. Então, assim, a flor voltando, seria interessante ver a flor voltando, tá? A flor indo para essa roça e voltando. Não estou torcendo para a flor ganhar a fazenda, não, tá? Eu quero conteúdo, eu quero movimento. Seria interessante se isso acontecesse. A flora disse o seguinte, quem você acha bacana de ir para a roça com você para ir embora? A flor falou, aí o Sasha falou, babi. Aí a flora, você acha que a babi tem que ir para a roça, se bater ela sai? Aí o Sasha, eu acho que ela é a maior planta da casa. Pô, claro que não, gente. A babi, a planta ali é a Luana, por exemplo. A babi, ela mandou, ela falou que ia fregar o priquito na cara da Larissa, gente, naquela treta. Chamou a Larissa de flopada porque a Larissa participou de dois realities, sendo que ela estava nesse momento... Sendo que ela é a Spaniket, a babi, e estava catando bosta de animal ali, de boi, sei lá de quê. Na hora que ela estava tretando com a Larissa, chamando a Larissa de flopada, falou ela que a Spaniket está na fazenda. Meu Deus, gente, é cada coisa, é cada coisa. Que, não, a babi não é planta. Assim, não que ela é nossa, como ela entrega, como ela é super incrível no jogo, mas a gente está com 24 pessoas ali dentro. A babi não é mais planta. Ó, Luana, mas eu acho que a flor sai. Aí a flora, então não posso botar a babi. A Luana acha que vai sair, que a flor sai, ó. Aí a flora, então não posso colocar a babi. Se acha a flor, já vai ser pela Júlia. Ela é ruim de prova, argumentando sobre a babi poder voltar à fazendeira. Gente, eles têm certeza absoluta. Sabe o que eu quero? Que a flor caia nessa roça mesmo e não vença a prova do fazendeiro? Pra ver a cara, pra ver o tombo deles com a volta da flor. Caso ela volte, né, não sei, talvez o público tire. Mas se a flor voltasse, seria interessante, cara, nessa primeira roça. Ela tem que, não é voltar à fazendeira amanhã, não. Então, é voltar na quinta-feira, salva pelo público. E por último, hein, Galisteu, mandar a flor de volta por último. Cara, vai ser maravilhoso cobrir isso aqui. Lembrando que a gente faz live sempre às 10 da noite aqui no canal, comentando o programa ao vivo, reagindo aqui juntos, tá? Aí a Yuri fala, ó, mas conforme a prova, né, Sacha? Tem provas e provas. Pois é, tem prova de sorte, tem várias provas, né? A primeira prova, cheio de homem ali, gigantesco e super forte, super másculos e viris, né? Foi quem ganhou, foi a Júlia. Porque teve a sorte ali no final das contas, né? Aí o Sacha, se for assim, você não coloca ninguém. Pra mim, ela é fraca de público e fraca na casa. Falando da flor, o Sacha. Aí a Flora, a Babi não é fraca de público, não. Aí o Sacha, aqui ela é. Aí a Suelen argumenta que Zé Love não deveria ir nessa roça, porque em uma disputa com o Flor, depois dos últimos acontecimentos da casa, o ex-jogador voltará da Berlinda com mais força. Olha só, o grupão continua a discussão para decidir quem pode ser votado, que não vetaria Sacha Bale, que não vetaria Sacha Bale de disputar a prova do fazendeiro. Então é isso, né? Estão achando que o Sacha pode ser o mais votado da casa. Na verdade, não. Ele vai ser o puxado da Baia, né? Então, ele tá na Baia, o Sacha? Deixa eu ver aqui, calma aí. A Baia, quem tá na Baia? É, Fernanda, Sacha, Sidney e Albert são ali os quatro nomes que estão na Baia. Lembrando que temos os imunes. Gisele, Cauê, Sidney e Fernando estão imunes porque venceram aquela prova lá da gangorrazinha lá, quando teve Baia versus Paiol.